Oi, você tem um projeto ou uma ideia e precisa de um investimento alto? Se sua iniciativa for voltada à proteção de crianças e adolescentes, eu tenho uma ótima oportunidade. Hoje o assunto são as inscrições para o Edital FIA. O Itaú Social está com inscrições abertas até o dia 29 de julho para o Edital Fundos da Infância e da Adolescência FIA, que apoia projetos sociais que contribuem para a garantia de direitos de crianças e adolescentes diante do quadro de aumento das desigualdades. O investimento pode chegar em até R$ 250 mil por projeto. Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente ficam responsáveis por orientar os interessados. As inscrições podem ser feitas gratuitamente em itaúsocial.org.br barra editais. Serão selecionados projetos que estimulem a garantia do direito à educação, atuem pela promoção da vida e saúde, assim como iniciativas de enfrentamento e prevenção de direitos. O anúncio dos projetos selecionados nessa edição está previsto para janeiro de 2023. Tchau, tchau e boa sorte!